É isso aí galera, Diários do Bro, hoje é um domingão, solzinho, mas a gente vai falar do pessoal da Rádio Una, o Gabriel e o Luiz aí, falando um pouquinho pra gente, também conversamos com o pessoal que fez o filme os caipiras imortais, os atores, toda a equipe, e finalizando com o meu amigo André Gordo aí, conseguimos a prótese, finalizamos totalmente a campanha dele, obrigado a todos, vejam o que eles falam pra vocês, fechado? Obrigado, fica com Deus e que Deus ilumine vocês, valeu! É isso aí galera, Diários do Bro, total, fala Luiz! Beleza Danilo? Tranquilo, Rádio Una, total, hoje? Então aí hoje, nossa décima edição, Danilo, obrigado por estar aqui nos prestigiando, você que também é um comunicador aqui da nossa rádio, e obrigado também por estar divulgando no seu Facebook aí, tá? Parabéns pro seu trabalho também, tamo com a gente aí! Legal galera, ó Gabi, e aí Gabi? E aí bro, como é que tá? Ah, na luta, deixa eu falar pra você, tá gostando de vir de Sorocaba pra fazer Rádio Una? Ah, o projeto foi maravilhoso, quando foi feito o convite, eu aceitei de primeira mão, não tive nem que titubear, e viemos aqui dar um pouco de alegria pra nossa galera de Ibiuna, estamos aqui, já é o décimo já, vamos que vamos! Vamos que vamos! Galera, acesse... Rádio Una.com.br, daqui a pouco estamos no ar! Legal! Gente, é o seguinte, Luiz, Ibiuna, Rádio Una, hoje é uma novidade, certo? Com certeza! E é uma novidade, assim, muito grandiosa, porque a gente aqui não tem muito acesso à comunicação, né? Apesar de ser uma rádio, e uma rádio que também, graças a Deus, tá sendo bastante equista, bastante ouvida aí, por nossos amigos, nossos parceiros, né? Sim! Agora mesmo, acabei de passar no mercado, um amigo lá, distante, e aí Luizão, hoje tem, hein? É, hoje tem! Tá muito bom isso aí pra gente, pra toda a cidade! Ô, vou falar pra você, meu time tá na fase ruim, Gabriel! Não ganha nada, só toma! Eu vou falar pra você, mas que eu... Estão falando bem do trabalho de vocês dois, estão falando que vocês são conscientes no que fala, é um programa legal de se ouvir, então eu tô desejando aí muita sorte em vocês nessa empreitada cada vez mais, e parabéns, né? Pelo trabalho! Isso aí, meu! Obrigado aí por estar acompanhando, a toda a galera, aos seus ouvintes, seu trabalho também, sempre nessa luta, né? E agora tem a nossa rádio aí, que dá pra ir pra cima, é um prazer estar aqui, ver todo mundo junto, a rádio crescendo e o povo ouvindo. Valeu! Valeu, gente! Um abraço também a todos os comentadores aqui, né? Sim! Temos aqui na rádio, inclusive, você, Luizão. Valeu, gente! Valeu! Diários do Bro, fechando. É isso aí, galera! Diários do Bro, estamos aqui no making-off aqui. Fala, Michael! Tudo bem? Tudo bem! Michael, o que você tá achando de participar dos Caipira Imortais aí, hoje, que foi especial, diferente, vai ter efeito especial e tudo mais? Ah, eu adorei aqui, esse filme aí, ó, novo, que tá lançando agora. É! Vai ser da hora! E logo vem música nova também ou não vem? Ah, vem sim! E dança nova também! É! Boa! Legal! Manda um alô pra galera do Diário aí! E aí, pessoal! Um beijo pra vocês! É isso aí! Valeu, valeu! E aí? Ei, Lasqueira! Ô, porra! Mano Arpinho, daí eu mesmo, tô aqui me transformando na realidade. Eu sou Everton Domingues. Acompanha aí o canal, o Diário do Daniel e do Bro aí, beleza? Os Caipira Imortais! Os Caipira Imortais! Gravamos hoje, a Rosinha participou na próxima, Mano Arpinho, que é eu mesmo. Vou estar lá junto com eles, essa turma de louco! E aí, Lasqueira! Legal! Obrigado por hoje, viu? Nós estamos agradecendo o Michael, né, que participou hoje do nosso filme, isso? Ô, é isso mesmo! O Michael Jackson aí, participação muito legal aí, muito legal! Estamos cada vez fortalecendo a amizade, fortalizando a galera aí. Bora lá curtir! Os Caipira Imortais, o Diário do Daniel e o Bro! É isso aí, valeu! Fala, Denardo! Eita! Ô, Danilo Bro! Tudo bom, garoto? Tudo bem, deixa eu falar pra você. Nós estamos na terceira temporada dos Caipira Imortais, certo? O que você achou do nosso amigo Michael aí? A participação do Michael Jackson de Biúna aqui, gente, ó! Parabéns pra ele! Danilo Bro, a sua equipe, ó! Tá junto e misturado dos Caipira de Biúna. Lembrando que hoje, domingão, nós vamos estar lá em Cotia, lá no evento. Eu sou artista chique demais da conta e o diretor de lá já deu ok, que vamos levar o Michael Jackson, vai estar lá junto com nós. Duas horas hoje no canal do YouTube do Zé Porcão. Quero agradecer, Danilo! Se eu for falar tudo o que você fez pra nós, Caipira de Biúna, não vai ficar o resto aqui do dia. Então, que Deus abençoe você, a sua mulher lá, que, ó, chique na botina também. A Genoveva? A Genoveva! Mas o nome dela não certo mesmo, da sua mulher, como é que é mesmo? Malima. Ô, esse nome que ele falou mesmo, é chique mesmo, é chique na botina. Legal. É legal, galera. Acesse aí o canal do nossos amigos Caipira Imortais. Tudo bom, Má? Tudo bem. Vem um pouquinho pra cá pra nós. Má, o que você achou aí de gravar com o Michael Jackson, com os Caipiras? É uma novidade, né? Michael eu não conhecia pessoalmente, conheci hoje, adorei já. E tá sendo muito legal fazer essa nova temporada aqui com efeitos visuais aí, né? Essa nova temporada tudo diferenciada que tá muito legal. Vocês vão gostar também. Legal. Manda a galera acessar os Caipira Imortais. Acessem, curtem, compartilhem. Vamos lá, segue aí a galerinha que eles são. Show de bola. Valeu. É isso aí, galera. É isso aí um pouquinho dessa história. Valeu. Obrigado aí, Adenardo. Fique na botina, é, mãe? Obrigado ao Manoel que tá se trocando lá. Obrigado, Michael. Fica com Deus vocês e que Deus ilumine no caminho de vocês, que é assim que funciona a vida, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Diários do Bro, estamos aqui. Fala, André. Tudo bem? Bom. Tranquilão? André, estamos aqui quando a gente começou a campanha, né? Pra sua prótese, certo? E a gente falou que tinha começo, maybe, né? Então estamos aqui pra agradecer a galera, né, André? Exatamente. Agradecer a todo mundo, sem exceção, que ajudou de todas as maneiras que a campanha chegasse e não chegou. Legal, legal. E chegou. E você tá ansioso? Ah, sim, né? Parece criança. Não, é que sim, né? É que lá na hora de experimentar uma prótese provisória, né? Pra poder treinar. Ah, sim, né, cara? Você dispara. Sabe? Dispara mesmo, tipo... Quer fazer altas coisas e no fim, por enquanto ainda tem que treinar. Mas é, agora começa o treinamento, começa a ver a prótese certa, né? Já tá pago, graças a Deus. Tá pago, agora, que nem eu falo, o que eu usei na foto, saiu na foto, ela é provisória. Certo. Pra ajustar, pra ver se não tá pegando, assim, sabe? E outra, pra treinar, né? Porque, que nem você falou, no decorrer que você foi usando, até dói, né? Um dia depois. Outro dia deu um acerto, até um pouco, tem que ajustar, né? Até ajustar certinho, né? Por isso que vai ter treinamento, né? E aí também treinamento até eu ficar independente de qualquer coisa pra segurar. Poder andar normalmente. Ah, entendi. André, obrigado aí, tamo aí, conte com nós, conte com o Diário do Bro, conte com a Rádio Una. Fermeza? A gente tá à disposição lá. E, lembrando, queremos ver você no palco aí. E, mais uma vez, ó, obrigado a todo mundo, sem exceção, tá? Sem exceção mesmo. Obrigado a você que divulgou, a você que doou, fez uma doação, a você que, de alguma maneira, ajudou essa campanha a chegar onde chegou. Porque, se você for olhar, nove dias. Você atingiu o valor aqui. Atingimos o valor, aqui eu posso falar que não tá mais com a gente mesmo. É de 21 mil e pouco, em nove dias. Então, cobriu, deu cegado, né? Já pagou tudo certinho agora. Galera, então estamos encerrando essa campanha. André, conte com nós aí. E eu quero ver daqui uns dias você tocando muita guitarra nos palcos aí. Com certeza, não. E esperar que a pandemia também vá embora pra gente poder ter mais palco pra tocar. É isso aí. Valeu, André. Obrigado por tudo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho